Bom, aqui você vê a placa Prefeitura neste prédio carcomido, mas aqui também funciona a Câmara. A Prefeitura está no térreo, a Câmara está no andar superior. Não tem nenhuma menção à Câmara, então já é complicado pra caramba você ter dois poderes no mesmo prédio. Mas você ter placa só indicativo do Poder Executivo e nenhuma referência ao Poder Legislativo é, no mínimo, uma falta de respeito. O nome da cidade, nós estamos no Brasil, região Centro-Oeste, no estado de Goiás, mais precisamente em St. Clairlândia. O estado de Goiás tem 246 municípios. Dentro do estado de Goiás cabe o Portugal inteiro, mais Hungria, mais a Bulgária, mais a Noruega. É, não, Noruega não, Dinamarca, desculpa, senão fica muito apertado. Eu vou passar mais uma vez aqui pelo prédio da Câmara e da Prefeitura, que é esse aqui, ó. A igreja é bonitona, matriz Nossa Senhora da Abadia, mas o prédio da Prefeitura e do Parlamento é lamentável. E aqui já deixo aí para os cidadãos de St. Clairlândia, exigem aí a mudança do Parlamento para uma sede própria, independente. Os poderes são independentes e assim devem ser também as suas sedes. Mas por que St. Clairlândia? St. Clairlândia, o nome é uma homenagem ao seu fundador, que respondia pelo nome St. Clair Rodrigues de Mendoza. Antes de ser St. Clairlândia, o povoado aqui era conhecido como Cruzeiro. Por quê? Porque exatamente aqui onde estamos havia uma cruz por conta de ser a estrada, uma estrada boiadeira. E nesse ponto aqui o pessoal instalou uma cruz, provavelmente porque eles pousavam aqui, descansavam nesse ponto, antes de seguir caminho. Então quando o povoado começou a surgir, começou com o nome de Cruzeiro. Aí, está vendo a placa aí? Prefeitura, Igreja, Matriz, Sindicato, Trabalhadores Rurais. Nenhuma menção ao Parlamento, nenhuma menção à Câmara de Vereadores. É complicado, pessoal. É complicado. O Poder Legislativo precisa ir aqui em St. Clairlândia, se mobilizar e cobrar, entendeu? O presidente da Câmara tem que agir para ter sua sede própria. E cobrar também do Executivo que sinalize, contando onde está o Poder Legislativo. Não é isso? Então, deixo aqui o nosso abraço. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Estamos no YouTube e no Instagram. E amanhã, um outro ponto desse imenso Brasil que não tem fim. Um abraço.